Por que a esquerda sempre dominou? Porque a esquerda é simples. Eu vou explicar pra vocês. Pra esquerda, se você não tem o emprego que você quer, não tem o carro que você quer, não tem a mulher que você quer, a culpa não é sua. A culpa sempre é do outro. A culpa é da sua mulher, a culpa é do seu marido, a culpa é dos seus pais, a culpa é do empresário, a culpa é do seu chefe, a culpa é do capitalismo, a culpa é do Neymar. Mas a culpa nunca é sua. A culpa pode ser do seu primo bem-sucedido, a culpa pode ser do heterossexual, a culpa pode ser até mesmo de um cantor famoso que nem sabe quem você é. A culpa é dos seus pais que pagaram uma faculdade caríssima de ciências sociais pra você porque você quis e agora você tá condenado a ficar na ponta da praia vendendo miçanga. Mas a culpa não é sua. A culpa é de quem acordou cedo e foi trabalhar e agora tem o carro do ano enquanto você escolheu ficar em pleno dia de semana em manifestaçãozinha do MST e reunião no porão da sua faculdade. Mas a culpa não é sua. A esquerda pega os seus instintos mais infantis, os seus instintos mais primitivos de culpar os outros e potencializa. Se você tá acima do peso e o seu médico te pediu pra comer direito, gordofobia. Se você não foi selecionado no processo seletivo da sua empresa, preconceito. Porque afinal, a culpa nunca é sua. É daí que nascem as tais vítimas da sociedade. Quando ninguém quer arcar a culpa dos seus atos, as verdadeiras vítimas ficam esquecidas. Concorda comigo? Então faz o seguinte, pega esse vídeo e manda no grupo da sua família. Eu tenho certeza que o seu primo de esquerda vai ficar bem incomodado.